E começa a contagem regressiva para a maior competição a remo do Brasil. E já começa a contagem regressiva para o retorno da maior competição de barco a remo do Brasil. Dia 8 de maio, convidamos toda a população jaruense, o estado de Rondônia, a maior competição de barco a remo, esse tipo de barco que é barco estilo indígena, barco canoa. E aí estamos aguardando todos vocês na nossa cidade de Jaru, o estado de Rondônia, para que possamos receber uma maior população para esse décimo barco a cross de Jaru. O palco da décima edição do barco a cross são as águas do rio Jaru, rio que corta a cidade com o mesmo nome, localizada na região central do estado de Rondônia, a cerca de 290 quilômetros da capital, Porto Velho. Esse evento é o único, praticamente no Brasil, são 28 quilômetros de remo, são 3 ou 2 no barco, e realmente é uma meia maratona da Amazônia. O evento que promete movimentar o município deve receber equipes de várias cidades do estado e até de países que fazem fronteira com o Brasil. Serão distribuídos mais de 8 mil reais em premiação. Homens e mulheres podem participar do desafio. Está todo mundo na briga para que esse título permaneça em Jaru, já que temos a confirmação de outras cidades que vão fazer parte do evento. E quem deseja garantir as primeiras colocações e levar os maiores prêmios da competição está mais que atento nos adversários. E já começou os treinos, fazendo os 28 quilômetros do percurso oficial da competição. Estamos aí na luta, vamos primeiro treino hoje, vamos em busca de mais uns treinos aí para tentar uma colocação boa na competição.